Se você possui uma carabina PCP e está cansado das dificuldades das bombas manuais, conheça o compressor elétrico para carabinas PCP de 300 bar. Esse compressor elétrico é construído para durar, garantindo eficiência e durabilidade. Foi projetado para atender às necessidades de ter um compressor confiável. É refrigerado à água, possui filtro separador de água e óleo e parada automática. Com pressão máxima de 300 bar, ele oferece o desempenho ideal para recargas de ar em sua carabina PCP. Conexão da mangueira de ar com engate rápido, ele enche um cilindro de 1 litro em aproximadamente 8 minutos. O manuseio é simples e intuitivo. Mesmo se você é um iniciante, encontrará facilidade em utilizá-lo. Esse foi mais um vídeo de recomendações de produtos mais do que especiais que a Recomendo Demais trouxe para você em parceria com a CO2 Brasil, que fabrica as melhores PCPs do Brasil, e dos chumbos Estrela de Prata, que fabricam chumbos especiais para abate e controle. Todos os links para compras estão na descrição ou em nossa bio. Muito obrigado e até o próximo vídeo!